Bateu bem, só que ela foi na trave. Aí o Barcos, Cris aperta, indo o Barcos no meio de dois. Olha o Barcos, vai limpando, bateu! Gol! Barcos! Para o Grêmio! Ele fez o primeiro, aos cinco minutos do primeiro tempo. E agora menos de seis, foi levando, abriu espaço. Bateu cruzado, Barcos novamente. Faltou pressionar, a defesa do Vasco foi dando espaço, ele foi levando, arrumou para o chute cruzado. E aí muita gente à frente do Diogo Silva. Barcos bate no peito, comemora o terceiro do Grêmio em São Januário.